Nós temos aqui um gráfico de uma tabela inteira, que é esse aqui, e temos de apenas um item. Por exemplo, vamos utilizar o item o carro Gol, que é o processo de venda dele durante os meses do 1 até o mês 5. Então, aqui está. Para você fazer isso, você vai selecionar a linha ou a coluna. Por exemplo, se você quiser saber quantos veículos ONU foram vendidos dos meses 1 até o mês 5, você vai vir aqui e vai selecionar toda essa linha aqui, só a linha do ONU. E aí você vai vir em inserir, e aí você vai vir em gráficos, vai escolher aqui o seu gráfico que você deseja. Eu vou escolher esse aqui. Aqui eu posso estar diminuindo o gráfico, e arrastando ele para um lugar onde não vai atrapalhar os outros. Vou deixar ele aqui. E aí está. Então, se você quiser selecionar um dos meses, você vai vir aqui e vai fazer o mesmo procedimento. Você vai selecionar o mês que você quiser fazer o gráfico, vai vir em inserir novamente, e você vai vir aqui e vai escolher. E aqui está o gráfico do mês de janeiro. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal aí.